Cavalheiros K, estamos de volta no Jogando Com o Mendigo. A gente está jogando Donkey Kong 64 Tag Anywhere. É o modo em que a gente aperta o botão e troca de Kong. É uma delícia. E resumando o que aconteceu, a gente... A gente pegou o item e simbora. Dá falta na outra pirâmide pra ir, né? Pra lá. Ó, falta ela pra pegar 100% da fase. E também o chefe vai ser dessa. A gente pega tudo que tem na outra pirâmide. Tá faltando banana pra Tiny também. Pega o Teleporter, o Banana Port ali, ô animal. Acostumado a querer o melhor do... O cara não quer usar nem o Banana Port pra... Não se dá o trabalho de apertar um botão. Vamos lá. Sair daqui com 100% na segunda fase que a gente vai secar, mas... Não ficar mal acostumado não, que chega na fase d'água... Eu já tô secando essas fases aqui pra não precisar lutar muito lá na fase d'água, cara. Porque... Pra não, um macaco molhado não dá. Nossa, um dolo. Ei, ei. Tá granada aí, isso, velho. Que cabe com o Torras. E banana pra lá nessas árvores aqui? Oh. E só falta a medalha dela, né? Vou pegar. A gente precisa só... Só de 15? Somente 15. Esses caras pegaram leve demais. Eu tenho que pegar item demais no Donkey Kong, cara. É um jogo de pegar item que os caras reclamam que tem que pegar item, entendeu? Não sei não. Não sei de nada não. Não quero aqui fazer o meu discurso de ódio. Eu falei discurso de ódio, a maioria dos reviews de Donkey Kong 64 é justamente... Podia ser denunciado por isso. Eu quero sair. Algum dia tirar um delivery e sair denunciando por discurso de ódio. A boa comédia, você fazendo discurso de ódio para com o meu joguinho. Meu Donkey Kong 64, essa delícia. Não, não troca pra... Não tá trocando pro Shank nessa parte? É porque ele é grandão demais e ele fica trancado, né? Não tá trocando, não. Olha lá dentro, não troca pelo menos. Essa porta de chefe aí nada a ver, cara. Sem dar em vista, nem nada. Figura desgraçada, ó. Pronto, pega aquela cinca ali e já foi. Mais uma medalha. Passa uma volta, hein. Garantir. De repente tem até balão pra ela lá dentro. Na pirâmide, não precisava nem ter feito isso aqui. Homem. Oh, yeah. Já tem a 10. Tá vendo como é pouco, cara? Foi duas fases. Terceira fase, se pegar transarbonando também. Tem 15 e tem o cara reclamando aí de que... É item demais. É item demais, rapaz. O cara que disse que... O cara que me fala um negócio desse de que é item demais pra pegar no jogo de pegar item, cara. É um jogo de pegar item, quanto mais item pra pegar, melhor, né? Não, comédia. O cara reclama... É um jogo de corrida que tem carro demais. É um jogo de tiro que tem arma demais. E reclamação, cara. Era parceiro. Tô ficando até esquentado nesse discurso que eu tô tendo comigo mesmo. E essa é o jeito imaginário. Só relaxa, é a pirâmide. Essa é a pirâmide grandona, hein, doido, cara? Vamos lá. Cuidado, o que é que tá faltando pro decal? Eu imagino que se fosse só banana, né? Deixa eu ver bem rapidão aqui. Ele já tem uma blueprint e é só realmente isso. É só uma banana que tem aqui dentro e... Vamos embora. Ele já tem a medalha. Imagino que bateu outra coisa. Que bom ter cuidado, né? No finalzinho da fase o cara deixar pra vacilar. Eita. Deixar pra vacilar no final da fase. Quando falta item pra você pegar, é muito chato. Você ia atar de uma bananazinha, alguma coisa assim. Perdendo nessas fases bem grandonas. Um itemzinho faltando é muito chato, cara. Deixa eu dar só uma olhada aqui pra trás. Porque assim que você pegar essa banana aí, vai chegar um... Um cara armado. Você tem a mira em sua cara e você tem que correr. Deixa eu dar uma olhada bem aqui que é bom ter cuidado. Essa parte aqui. Não vai faltar nada já, rapaz. Só uma armadilha. Aquela laranja veio pegar aqui, velho. Aqui que eu não parei de ver. Desgraça, esse cara tava tendo um dia muito bom, né? Acertado com a laranja aqui. Não tinha nada a ver com ele. Não. Desgraça. Me acertou. Atenção! O que é que está faltando para o Diddy? Quando eu pegar um item, eu vou saber. Deve estar faltando só uma banana também, né? A banana, a Blueprint já teve. A Blueprint é muito bem esconde daquela do comecinho. A gente já pegou. Moedinha aí, ó. Deixar a moeda toda para trás. Vieira do jeito que está. As perdidas não foi. A banana já está aí. O balão, ele já tem uma medalha. Já tem uma medalha, mas o balão está aqui. E é tão fácil de acertar. Até a 100 banana foi, rapaz. Já pode ter um bônus extra para quem pegasse assim. 75 sem a medalha. Era para 100 sem a medalha, fala a verdade. Já que só é 15 medalhas para pegar, né? Deixinho,at Jobos! Deixou essa medalha일 y jewelry! Deixou essa medalha! нат Implostos! Ata Ele... Ate em. Onde Carter falar? Onde ele confohl naophie? Onde ele fez o senhor disappears? Onde ele feature ela já związando? A Sasquianária. Onde ele fez a arma de bom u natural? Caceta essa música irá acionar na cabeça. Toda vez que chega nessa parte, cara. Era naquela live de 24 horas de Donkey Kong que eu fiz. Eu lembrei da música nessa parte. E agora toda vez que eu vinha nessa parte, eu vou lembrar. Você não sabe como é caminhar, rapaz? Desce na primeira do HK. Vai treinador alemão, doidão. Agora, olha aí. Na ordem mesmo. O que é isso? O que é isso? Cinco bananas na pirâmide do Jaguar. A banana do bingador. Tem a moeda também, né? Tem a moeda também. Depois eu pausa e vou lá pegar. Aquela banana do DK do primeiro vídeo também ainda está na minha cabeça, cara. Aquelas que ficam lá no... Naquele bônus de barril. Bem-vindo ao bônus de barril. Fala lá, falando em bônus. Bem-vindo ao bônus. É o Big Bug Bash. Eu não gostava desse minigame. Eu posso é gostar, cara. Que tem meio que um... Sei lá como é que eu explico. É por isso que eu não gosto. Você tem que adivinhar onde a bichinha vai e dar a porrada. Eu não gosto. Não gosto. Eu não gosto. Eu não gosto. Não gosto. Tempo e sobra, rapaz. Acho que a maior parte é a do Shank, né? O Shank não tem tanto tempo não. É bom fazer tudo antes de... E pra ele justamente tem a blueprint. Essas pernas tem esse efeito massa de bater e cair no chão, cara. É um detalhezinho tão massa. A prega, né? E cair um tempinho depois. Isso é modoro. Esse aí não era pra ter PEG, não. Eu tô full porque tem um hora aí que, né? Atengi o botão no centro e não aconteceu nada. E aqui vai ter a segunda e última fada da fase também. Esquecendo da fada. E eu tô escutando ela rindo da esquerda, cara. Como é que ela tá rindo da esquerda se ela tá bem aqui? Tá ficando trabalho quanto a outra. Vem cá, miserável. O lugar tá uma apertadinha, hein? É só um lugar bom pra se esconder, sua miserável. É isso. É duas, é? É dessa volta tão rápida assim. Tome. Ainda pousou pra fora, tá desgraçado lá. Essa foi a mais mentirada. Tá ali pra esquerda só tem filme, né? O filme na esquerda. Aqui é a esquerda. Ali na direita só tem filme. Você vem tirar a porta da fada e na... E, né? Isso é, né? Ela é a fada. Eu não vou nem me incomodar com o que tem lá. Porque não tem nada. Confie. Confie tá 100%. Já tem as duas fadas. As duas fadas. As duas fadas. Já tem a coroa. Já tem o blueprint em quase todo mundo. Só falta a do shank. Até agora. A banana ali todo mundo. A banana... Só tá faltando a dela e a do shank. Então tá 100%. Não é possível... A desgraçada se batou com a própria granada, cara. Mas que arte. A bicha se desgraçou na própria granada. Média. Não pegue não. Não pegue nem o que tem outro dali. Pera aí. Pô, rapaz. Pô, rapaz. Não pegue nem o que tem. Suicídio coletivo de amigos. A vida dentro da pirâmide não deve estar muito legal, não. É uma vida de solidão. Acabar com a própria vida. Eu solto a granada. Pô, se matou na granada. Não faça isso. Que isso? Pô, tô agora com o shank. Fica aí. Ótimo. Não dá um minuto. Não dá um minuto. Não dá um minuto. Quase que dá. É o shank, não é? Tem que sair daqui com uma bullprint e uma banana. E aí está 100%. A gente vai para o chefe. É isso mesmo. Aaaaaah! Sabe? Rapaz! Ele tem vida própria e saiu para pagar a conta. Ah, miserável! Como é que está a banana, cara? Perdendo tempo aqui. Tirando um balão. Isso é desgraçado, hein? Isso aqui é questão de onda. Voltando coisa. Deve ter um balão para cá também. Não, 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 não. Olha lá. Não, 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 não. Só para pegar 100, cara. Se não vai pegar 100 de tudinho, hein? Só uma medalha. Já dá, velho. O bicho está realmente aqui me incomodando. Quando você vê um balão assim, cara, deixar para trás é tão difícil. E aí, minha gente! Sabe o que aqui era pate? Era pateu? Cadê o cara da bullprint? O guarda lá que eu não tenho um nome para o miserável ainda. É o Cruxa, é o Crunch, é o Splash, como é o nome do cara? O que ele fala é o nome dele, né? Olha uma parada assim. Gente, aquele errou ainda. Está vendo que quer que eu não confie na minha mira? Ae! Ae! O cara aqui no muro, meu amigo. O que você quer? Pô, a gente já tem? Olha uma imóvel para ele estar... Só pegar a banana agora e ir se embora. Não tem mais nada. Em cima, velho. Ah, abre do outro lado. Imaginando que isso é igual aos outros que abrir a minha mira ali. Bem-vindos ao dia de bônus! E o vermelho vale 2 pontos, né? O vermelho vale 2 pontos, ele não tira o ponto seu, não. Imagina a gente fazer ele tirar pro teu bichinho e o tacão, hein? Pronto, 100% também! Vem embora! Cinco medalhas, uma coroa, duas espadas e cinco bananãs pra cada congue. Já tá 100% não tem história aqui. A terceira fase acho que a gente faz 100% também. A gente só não faz 100% porque tem coisa que tem que voltar lá no final do jogo pra pegar umas moedas diferenciadas. Só não vai sair 100% da próxima também porque... Talvez não dê pra chegar lá e fazer. Mas as duas primeiras dá, é interessante, né? Dá pra chegar e secar. Pelo menos nesse mod aqui, nesse Tag Anywhere, dá. Mas no Dump Kugoriznal você tem que ir atrás dos outros combos nas outras fases, né? Por isso que você dá a volta, mas cavalheiros, agora é a hora do chefe, a fase tá sequinha, sequinha. O portal do chefe que aparece a cada esquina quando você tá atrás de um. Meu amigo! Meu amigo ia reclamando que não ia ter mais aqui. Sumiu só porque eu disse. Cenzão logo aí. Cenzão, quanto era o preço? 120, meu amigo! Fora! mó chefe! colour chefe! Não... não sei. É muito difícil... de cá são codinômo pro chefe. É o Moriçoca da minha região. A muriçoca é do tamanho do macaco, é uma santa de um muriçoca, hein? Olha o mosquito, a muriçoca, é aquele bichinho que suba esse aí. É chamado de muriçoca. Olha, a muriçoca é gigante. A muriçoca é do tamanho de um macaco, porque... Ah, não, tá imaginando errado. É porque aparece primeiro, aparece uma pequenininha. Deixa eu salvar aqui. Vamos enfrentar o chefe e deixar de besteira. Ih, ah! Tá imaginando que o chefe é a primeira muriçoca que aparece, que já é do tamanho do macaco, olha. É a muriçoca, é do tamanho de uma casa mesmo. Olha lá, isso aí. Isso aí já era um problema grande, né, não? É uma muriçoca desse tamanho aí, para o cara desgraçar. O que o chefe faz? Ah, não, a muriçoca é gigante, ó. Foda-se no homem! Que muriçoca da minha região aí. Aí você tem que matar no murro, né, nem no tapa. Mas esses primeiros dois chefes do jogo, cara, eles são... Eles são meio que de graça, eles são tão fáceis. E é o mesmo esquema do tatu, né? Você desvia da bala de fogo do cara. E joga, 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 joga o barril de Guilherme. É pep três vezes, é o mesmo esquema. Esses dois primeiros chefes são tão fáceis. É para eles terem feito diferente. E nenhum deles realmente morre. Você vai enfrentar eles mais tarde e eles vão voltar bem mais forte. E aí E aí E aí O que é que você não fique parado aqui, não tem... O que é que a gente fica parado quando o sótano ficou com você? Não é nem dica. Mas é o terceiro hit, já? É moleza. A dica que o cara quer dar, dica. Desde que o inimigo não acerte em você, você não perde a HP. E desde que você acerte ele, ele toma dano. Pense numa dica. Mas aí, cavalheiros. A segunda chave. Que coisa linda. Para apreciar um pouco as chaves raras que estão com os... Com os generais, mas... Casca grossa do K. Roo e o bicho... Os dois primeiros são tão fáceis, cara. Agora o próximo a gente sua. Beleza lá. Terceiro, bora pegar. E vamos lá integrar. Vamos lá integrar. Mais uma fase sequinha, rapaz. Vamos dar uma olhada nas listas. Olha lá. Só faltam cinco bananas ali, que no caso é das Blueprint, né? Aí Deus fala de uma coroa assim. Como é Dalha, 100%. Banana, banana... Banana já foi. E bora. A gente salva. A gente pega o beco da fase. A gente vai lá deixar a chave justamente. Como o Diddy... Não dá para fazer isso aqui ainda não, né? Aqui é um negocinho de... Não vai dar. É com a Tide. Não dá para fazer com a Tide. Aquilo é um negócio tão complicado de fazer. Nossa, que tão complicado. Não, mas... Você atira e sai ali. Aí mata uns inimigos e bota uma pedra com o Shank. Para ele dar uma dica de uma banana que a gente já pegou. É por isso que eu não gosto dessa Vé, cara. Você faz umas coisas para poder te dar uma dica de uma coisa que você de repente até... Até já fez. Tá meio chato. Faz umas coisas na ilha aqui por enquanto. Tem que ter lá embaixo. Mara que seja um note. Tremeu a tela agora. Caiu realmente lá embaixo, véi. Mara que tenha um note lá embaixo. Ele vai agradecer algo assim. Olha aqui. Eu achei para você, Len. Que é um dos barris especiais. Para mim. Um barril. É o do Diddy. Por isso que eu estava pensando. Não, é o do Diddy não. Eu quero para mim. O que é que tem para mim? Eu que toquei isso aqui. É para o Diddy. Vai embora o Skokos. Estão eliminivando ele aí, enganando todo mundo. Opa, rapaz. Tomara que tenha um note lá embaixo. Eu saio aqui com uma pedra dessa para acertar no Miserável. Bom dia. O que é que tem para mim? Dá para dar uma voltinha. Antes de entrar na fase. Dá para dar uma voltinha ali ainda. Isso, miserável. Uou! Pegaram aqui. A chave justamente com o Diddy. Que foi ele que pegou. Não, João. Liberdade vai cantar. É muita coisa presa nesse jogo, cara. É muito bicho preso. Ele vai liberar duas fases dessa vez. Ele não libera só uma. Ele libera uma das minhas fases prediletas. E duas ao mesmo tempo. É uma das minhas prediletas. Que é essa da fábrica de brinquedos. E essa é da água. É que é uma das que eu odeio mais. Eu acho que realmente tem a quem... É que eu odeio mais. É o famoso pororoca! É o famoso pororoca que ela faz ali. O cara corre da água, meu amigo. Ali não tem história assim. Dá uma voltinha por ali. Ali de trás não tem uma coisa que você perde, por exemplo. Vou pegar mais algumas bananinhas antes de encerrar o vídeo. Tá tão curto, hein? Eu estou acostumando a fazer as partes em 70 horas. Só pra ter acabado assim que vence o chefe. Vai ficar rápido demais, né? Ih! Mimo! Já temos 45, mas rapaz... Vai daqui pro chefe. É a banana que não empresta. É para cá mesmo. Mas vamos voltar. Quando estiver na frente da fase, eu paro o vídeo. O que? Uh! Tem uma lista de macacos que não dá esse pulo. O link dá. Bora testar. A Tyne. A Tyne dá e sobra. Eu imagino que ele não conseguiu. Consegue tudo e vai conseguir. Eu não consegui só com o DK. Quer ver? O DK não dá, né? Porque eu estava tentando. Dá, deve dar, né? Se o cara lutar um bocadinho, né? Tá vendo, cara? Estou dizendo que não dá. O D. Deve dar também. Perdendo o nosso tempo, hein? É para fazer o teste. Como assim, cara? Não é para dar para o jogo... A boa parte do jogo você jogava com todo mundo. Isso aqui é instalada para o chefe. É para ter para o DK pular ali. O DK não consegue. O DK é o cara com o menor pulo do jogo, hein? Para cá. Para lá. Ali não dá para fazer o que eu estou imaginando ainda. Não dá para fazer ainda, mas aqui debaixo tem coisa. Cozinha, é de um pulo que você pega. Justamente para o DK. Não dá para fazer o que eu estou imaginando. O DK é o próximo jogando. O que eu me digo, a gente vai à melhor fase do jogo. Essa é uma fase deliciosa. O chefe da bicha é meio que... Ali é realmente um chefe. O primeiro eu até entendo. Dos caras terem dado de graça. É o primeiro chefe que o cara está aprendendo a jogar. Mas o segundo chefe você luta da mesma... Do mesmo jeito, cara. Não tem... Não é. Você desvia de fogo e solta dinamite. É meio errado, meio errado. Era para esse cara ter deixado um pouquinho mais difícil. É diferente do jeito de matar o bicho, né? Como um swing. Teve que descer para pegar aquele negócio ali. Não tem onde. Também é o banana port 4 na frente da fase. Fica até melhor. Subidinha mais ou menos. Dá para ver aquela ilha linda daqui. Você vê como a gente está alta. Dá para subir mais ainda. Não se preocupe não aqui. Olha lá. O banana port 4. E aqui é a entrada da fase. Vamos entrando. É que a base da 0 na fase está indo nesse vídeo ainda não, hein? Deixa bem organizadinho pelo menos essa parte. Mas não dá para fazer nada na entrada. Então, o bloco é de 15. E cavalheiro. Deixa eu desgraçar essa roda da bala. Que ela está mexendo o saco aqui. Ah, moleque. Não é meio zoe. Parece que não pega, né? Mas a bicha tem que ir meio HP. Você tem que dar mais de uma porrada. Mas é isso aí, cavalheiro. Deixa eu destrancar isso aqui. Não, tem o dia todo. Só 15. Gente, tome extra. A lá de baixo é 30 também, né? Aqui no caso é a 4ª fase. Já dá para ir nela. Dá para ir nas duas fases já. Mas cavalheiros. Muito obrigado por ter visto esse desgraçamento até aqui. E eu vejo você no próximo jogando com o Mendeiro. E... E... E...